Amigo Fala em casa, diga pros meus pais Que ainda estou ralando por aqui Entregue a eles esse dinheirinho Diz que por enquanto eu não posso ir Se encontrar com aquela mulher Que só me faz sofrer e chorar assim Minta pra ela que eu sou feliz E que seu desprezo foi tão bom pra mim Minta pra ela que eu sou funcionário E só trabalho de terno e gravata Mas por favor não diga a ela Que estou na favela catando lata E se ela perguntar Minta pra ela Que a minha namorada parece Uma atriz de telenovela E se ela perguntar Por que nunca mais eu escrevi pra ela Minta que não escrevi Porque esqueci O endereço O endereço dela E se ela perguntar Minta pra ela Que a minha namorada parece Se uma atriz de telenovela E se ela perguntar Por que nunca mais eu escrevi pra ela Minta que não escrevi Minta que não escrevi Porque esqueci O endereço dela